Renato, boa noite. Como fazer para não repetir o que aconteceu no jogo aqui na Arena? O Grêmio, em 90 minutos, deu duas finalizações no gol, sendo todas elas quando o Palmeiras tinha um jogador a menos. Gabriel Corrêa, Band. Uma decisão é assim mesmo. Eu até dou exemplo para o meu grupo que, no jogo, na final da Libertadores, entre Palmeiras e Santos, praticamente não teve chance de gol também. É assim. O que não põe na decisão é você errar. A gente deu mole no gol do Palmeiras, faltou atenção na nossa equipe, e tomamos o gol. Uma decisão dessas é decidida por detalhezinhos. Infelizmente, por causa de um detalhezinho, nós perdemos o jogo. Porque, do outro lado, a gente tem um adversário que é forte também, que também quer ganhar. Então, se você for ver as finalizações do Grêmio, como você falou, é só você olhar do Palmeiras também. É decisão. Ninguém dá mole. E a gente deu mole, e o Palmeiras fez o gol. Boa noite, Renato. Visto esse jogo hoje, e a maneira que o Grêmio começou o jogo, tocando a bola, tentando fazer aquilo que já fez um dia, mas com muito menos intensidade. O Grêmio... Por que o Grêmio não consegue mais ter a intensidade de outros tempos? E isso denota um problema físico, visto que alguns jogadores não suportaram os 90 minutos, mesmo no segundo tempo, tendo um jogador a mais? José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Muita gente fica falando de preparação física, mas... Ninguém vê quantos jogos o Grêmio já fez, quantas viagens o Grêmio já fez, quantas competições o Grêmio disputou. Eu vi clubes no Campeonato Brasileiro disputando somente o Campeonato Brasileiro, jogando uma vez por semana, e jogadores com câimbra. E aí, como é que vocês explicam isso? A preparação física deles também era ruim, com a semana toda cheia? Então, aqui no Sul, no Grêmio, quando as coisas não andam, é sempre a preparação física. Sempre a preparação física. Então, isso não é desculpa, não. Já falei, uma decisão, você não pode dar mole para o adversário. Nós vacilamos, tomamos o gol. Mas são dois lances que eu gostaria de comentar. Eu espero que seja para o Brasil todo, para todo mundo ver. São dois lances que... Não adianta ficar reclamando aqui porque é chover no molhado. Mas são dois lances, vocês profissionais, analistas, entendidos. Dois lances que eu quero que vocês coloquem no ar hoje e amanhã. Eu não vou dar a minha opinião porque vai... Bom, aí vocês vão achar que eu estou reclamando de novo. O Grêmio, na minha opinião, é só você ver todos os lances que o Grêmio foi prejudicado no Campeonato Brasileiro. Muito prejudicado, não foi pouco, não. Então, eu quero que vocês, analistas, olhem esses dois lances. E olha que o Marcelo, para mim, o árbitro do jogo foi muito bem. É um dos melhores árbitros do Brasil. Não tenho do que reclamar. Mas eu quero que vocês analisem o gol do Palmeiras, como houve o escanteio. A bola pegando o braço do Rafael Veiga. Do escanteio, saiu o gol. E eu quero que vocês analisem e opinem o pênalti que ocorreu no primeiro tempo no PP. Vocês já devem estar com o lance aí. Aí a pergunta, de novo, que eu gostaria que vocês, especialistas, respondessem esse lance. E que o Gaciba viesse em público. E eu gostaria de fazer essa pergunta para ele. Transfira essa pergunta para ele. Gaciba, você como árbitro, isso é pênalti ou não? E mostre o lance para ele. Hoje em dia tem a ferramenta. Tem o VAR. Então, eu não falo da arbitragem do Brasil. Todo mundo critica a arbitragem do Brasil. Eu acho a arbitragem do Brasil muito boa. Muito boa mesmo. E poderia ser melhor, porque tem a ferramenta, que se chamou VAR. Aí eu pergunto, por que e como, não só para o Gaciba, mas para o árbitro de vídeo também, essa pergunta para os dois juntos. Isso aqui é pênalti ou não? Aí eu pergunto para o árbitro de vídeo, por que ele não chamou o Marcelo para ver o lance? Claro, mais ou menos parecido com o lance do Rodinei, que ele foi expulso agora contra o Flamengo, sem querer. O lance não foi de propósito, não estou defendendo o Rodinei, foi sem querer. Mas eu achei que ele merecia o vermelho pela entrada, mas foi sem querer. E ele foi expulso. E eu acabei de falar isso para o Marcelo, o árbitro, comentando com ele agora aqui no vestiário. Fui lá no vestiário falar com ele e perguntei por que o VAR não chamou ele nesse lance. Então, vocês especialistas que entendem de futebol, falem isso. Comentem esse lance e liguem para o Gaciba. Pede para ele falar no ar se ele acha que isso é pênalti ou não do Gustavo Gomes, do PP no primeiro tempo. Foi sem querer. Sem querer não é mais pênalti, então. Não tem mais pênalti sem querer. Aí a gente fica falando aqui, para que o VAR? Para que a ferramenta? Aí todo mundo quer criticar a arbitragem. Eu não critico a arbitragem. Eu critico somente esse lance do VAR quando ele não chama o árbitro. Ele pode chegar lá, analisar o lance e não dar o pênalti, mas ele foi lá no VAR. Então, no Brasil, não adianta a gente ficar chovendo no molhado. Essa que é a coisa certa. Aí as pessoas vão falar, o Renato está reclamando, não estou chorando, estou cansado de reclamar. Eu vi outro dia a entrevista do Liss, que ele está cansado. Eu também, tem certos momentos que dá vontade de largar. Porque, às vezes, agora que tem a ferramenta do VAR, ao invés de a gente melhorar o futebol, nós pioramos o futebol. Nós pioramos. A pergunta que eu gostaria de fazer para o árbitro hoje do VAR, o que, por que ele não chamou o Marcelo, pelo menos para analisar esse lance? Mesmo ele falando que, de repente, não foi pênalti. Aí vocês, especialistas, agora olhem o lance e vocês vão comentar. Para que VAR? Para que VAR, não é? Para que a gente ficar aqui toda hora, o ano todo, falando de VAR, falando de VAR, falando de VAR? Quem apita o jogo é o VAR. Então, eu falo o seguinte, tirem o árbitro do jogo. Qualquer lance, vão lá no VAR, os jogadores decidem, foi ou não foi. O VAR que apita o jogo. O Renato está chorando. Não, não estou chorando, não. Estou cansado de falar sempre a mesma coisa. Estou cansado. Eu gostaria, sinceramente, de fazer essa pergunta para o Gaciba e para o árbitro de vídeo hoje. E eu gostaria que eles viessem a público. Podem até falar, não foi pênalti. E explicar por que isso não é pênalti. Simplesmente isso. É uma decisão de campeonato de Copa do Brasil. De um lance do braço, que a regra é clara hoje em dia, né? Bola no braço, não pode beneficiar mais o ataque. Descantei. Gol do Palmeiras. E estava 0 a 0 o jogo. E nós tivemos esse lance no PP. Eu nem vou comentar. Eu vou não falar nem que é pênalti, nem que não é pênalti. Porque é uma sacanagem. Sinceramente, é uma sacanagem. E mais uma vez o Grêmio foi prejudicado. Só que um erro desse custa um título. Que a gente trabalha a semana toda, o ano todo. Para a gente chegar aqui e ver um lance desse. E ficar por isso mesmo. Aí a gente vai falar o quê? Do VAR. Mas investimos dinheiro no VAR. Para quê? Para quê? No momento que vocês obrigarem o árbitro do jogo. Obrigarem o árbitro do jogo. Nesses lances decisivos. Não são todos. Nesses lances decisivos do árbitro. Ir lá no VAR e observar. Aí pode ser que o futebol melhore. Enquanto que o VAR decide o que é e o que não é. Bom, realmente, para que a ferramenta, então? Para que a ferramenta? Deixa a ferramenta para lá. Mas, não vou ficar mais reclamando, não. Já gastei saliva o suficiente nesses últimos oito meses. E nada muda. O VAR continua apitando. Então vai. Hoje foi o Grêmio. Outro dia vai ser outro clube. E assim vai. Né, seu Gacebo? Explica para mim se é pênalti isso aí ou não. Por favor. Grava um vídeo lá na CBF. Manda para todas as emissoras. Para eu poder ver. A tua opinião. Você pode falar até que não foi pênalti. E o árbitro do vídeo também. Mas eu gostaria de saber o porquê que isso não foi checado. E não foi dado pênalti. Só isso. Nada mais. Renato, a gente sabe que o fator mental, psicológico, ele também afeta bastante. O Grêmio sai da arena com uma derrota. Vai para o jogo da volta. Você tem uma semana para corrigir essas questões que já foram colocadas pelos colegas antes. Mas o fator psicológico vai pesar nesse momento também. É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Não, meu grupo é experiente o suficiente. Então, a gente está aqui, acabei de falar, nós tomamos um gol. E vocês viram. E um lance que não foi dado a favor do Grêmio. Então, os pequenos detalhes, decide uma partida, decide um título, decide um campeonato. Como aconteceu hoje. Mas não tem nada perdido, não. Como o Palmeiras, que tem uma grande equipe. Ela é muito bem treinada. Pelo Abel. É, nos venceram. Hoje aqui, a gente tem todas as condições de chegar lá e vencer a equipe do Palmeiras. É difícil? É difícil para eles também. Agora, a gente não pode esquecer, por exemplo, que em 2016, o Grêmio, quando foi campeão da Copa do Brasil, o Grêmio perdeu o primeiro jogo aqui para o Palmeiras. E nós fomos lá em São Paulo e vencemos o Palmeiras por 2 a 1, nos classicamos e depois nós fomos campeões da Copa do Brasil. Então, muita coisa pode acontecer. Em 2017, 2018 também, a própria Libertadores, a gente virou o jogo lá. Então, são duas grandes equipes. Tudo pode acontecer. É uma partida de 180 minutos e nós jogamos os primeiros 90 minutos. Renato, me parece que o Grêmio tenha cometido os mesmos erros dos últimos jogos. O Grêmio, mesmo perdendo, não conseguiu criar oportunidades. Pressionou mais no final da partida e aí, quando já tinha um jogador a mais. Por que, Renato, você não está conseguindo corrigir os erros do time do Grêmio? Por que você não está conseguindo fazer o Grêmio jogar um bom futebol? E agora, uma semana para corrigir isso, é possível para ainda conseguir esse título da Copa do Brasil? Bruno Soares, Rádio Grenal. Bruno, você tem que ver o que está acontecendo no mundo todo também. Hoje, ontem, estava vendo o jogo do Barcelona. O Barcelona. O Barcelona. Ele não está falando de times que disputam a segunda divisão. O Barcelona. Ficou quatro jogos sem vencer. Eu vejo jogos da Europa e clubes que investem bastante. E vejo muitos jogos aqui do Brasil. E vejo praticamente todas as equipes. Todas as equipes jogando mal. Por que o Grêmio tinha que ser o bam, bam, bam? Tem que jogar sempre bem. E eu vou falar uma coisa para você. Eu não achei que o Grêmio jogou mal, não. Nós enfrentamos uma grande equipe. Praticamente nenhuma das duas equipes teve situações de gol. Nós tomamos um gol por um descuido nosso. E isso é uma decisão de campeonato. Já dei o exemplo do jogo entre Palmeiras e Santos. Inclusive, também uma decisão de libertadores. Se você for buscar os melhores momentos, olha, vai ser difícil. Então, essa mania de toda hora um ou outro falar o Grêmio não vem jogando bem, o Grêmio não vem... Todos os clubes do mundo não estão jogando bem. Se você, que entende bem de futebol, me falar e apontar um clube, dois ou três clubes no mundo que estão jogando bem, manda o vídeo para mim. Eu vou te agradecer. Eu sei que a minha preocupação tem que ser com o Grêmio, mas o Grêmio está no final da Copa do Brasil. Não fique nervosinhos aí, não, porque de repente o time de vocês não ganha o Campeonato Brasileiro. Não fique atiçando aqui o nosso lado, porque o nosso lado está na final. Nós temos uma chance de mais de 90 minutos para reverter a situação. Enquanto isso, que parece que o prazer de vocês é ver o Grêmio não ganhar. É o único prazer que vocês têm, né? Aqui no Sul é o Grêmio não ganhar. É o prazer de vocês. Mas faz parte do futebol. Renato, boa noite. Hoje você fez uma mudança no gol do Grêmio, né? E queria lhe ouvir sobre as razões para fazer essa troca. O Vanderlei foi titular na maioria da campanha e o Paulo Vítor entrou agora nessa final. Eduardo Moura, do GE. O Eduardo, eu, no momento que a gente tem, eu tenho dado oportunidade para todo mundo. E para a equipe que enfrentou o Palmeiras hoje, eu achei melhor o Paulo Vítor pelo que ele teve as oportunidades e fez por merecer. O Vanderlei também é um grande goleiro, mas eu optei pelo Paulo Vítor, até porque toda vez que eu precisei do Paulo Vítor, ele foi muito bem. E da mesma forma que o Paulo na zaga. Então, eu dei oportunidades, observei e optei pelo Paulo Vítor, pelas chances que ele teve. É a mesma coisa o Paulo na zaga. Por isso que eu optei por eles. Começaram a partida de hoje. Renato, não tem como a gente não abordar esse assunto também. A tua renovação. Tu já decidiu se fica no Grêmio? O que falta para anunciar isso? Jeremias Werneck, do OU e do SBT. É uma boa pergunta, Jeremias. Eu nem comento isso. Acho que o único comentário que eu vou fazer, que eu falei, que eu troco as ideias, é com o presidente do clube. Essa semana aqui, os colegas de vocês aqui do Sul, afirmaram 100% que eu já tinha acertado com o Atlético. Então, as pessoas falam, elas acordam com problemas, vão lá no ventilador, pegam o canhão que é o microfone, vão lá, falam besteira. E é, na maioria das vezes. Aí, eu não vejo eles chegarem, ah, desculpa, eu dei uma informação assim, mas eu dei a informação e estava errada. Desculpa. Não, não vejo ninguém pedir desculpa. O cara vai lá, fala, afirma, sabe, com uma certeza das coisas. Ele não sabe nem o que ele está falando. Não sabe nem o que ele está falando. Então, eu até gostaria de responder essa pergunta para você. Eu prefiro não responder. Eu acho que essa pergunta aqui, não é nenhuma pergunta, mas é um comentário que eu tenho que fazer com o meu presidente, conversar com ele sobre esse assunto, até porque a gente não tem conversado muito sobre isso, porque o mais importante de tudo, no momento, é o título da Copa do Brasil. É uma decisão. O contrato, a renovação, o nome do Renato, não tem importância nesse momento. O importante é a decisão da Copa do Brasil. Então, mas é aquilo que eu falo, até entendo a tua pergunta, uns falam que, de repente, o Renato vai ficar, outros afirmo 100% que eu já acertei com o Atlético. Aí, ninguém pede desculpa depois de dar uma notícia dessa, sem ter certeza. E assim passa. Assim é Brasil. Se fala um monte de besteira, dois dias depois ninguém mais comenta, ninguém mais sabe. Aí, essa mesma pessoa vai lá, dá uma outra notícia, errada de novo, só para variar, estão sempre desinformados. Fazer o quê? Mas é um papo que, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter com o presidente, mas, no momento, é mais importante a Copa do Brasil. Renato, você teve esse período para trabalhar, para treinar o Grêmio, na última semana até do Campeonato Brasileiro, ficou aqui em Porto Alegre, mas o Grêmio voltou a apresentar os mesmos erros. Que fato novo dá para criar em uma semana? O que dá para apresentar de novo, agora com uma semana de trabalho, para chegar lá em São Paulo e tentar surpreender o Palmeiras, ou, principalmente, para dizer para o torcedor do Grêmio, que o Grêmio lá vai apresentar o bom futebol, que não vem apresentando, já há algum tempo, seja no Campeonato Brasileiro, principalmente, onde teve as últimas atuações. Gustavo Berton, ESPN e Fox Sports. Olha, Gustavo, o problema não é... O Grêmio, ele cria. Ele cria bastante. Nós temos um problema já aqui, que eu já falei para o presidente. Por isso que, nessa troca de ideias que eu tenho tido com o presidente, é que a gente precisa buscar jogadores que sabem fazer gols. O problema do Grêmio é que nós temos pouquíssimos jogadores que sabem fazer gol. E no futebol é fundamental você ter jogadores que sabem fazer gol. É fundamental. Então, você vê todas as equipes aí. Eu dou... Nem vou dar alguns exemplos aí, porque se der exemplos, vão dizer ah, não investiu. Mas as equipes que investem, elas buscam esse tipo de jogadores. Então, o Grêmio sempre criou e cria. Agora, é importante você ter no grupo, você não pode ter um ou dois jogadores que saibam. fazer gol. Você precisa de mais jogadores que saibam fazer gol. Então, é uma tecla que eu tenho tocado com o presidente justamente sobre isso. O Grêmio precisa buscar jogadores que saibam fazer gols. Porque criar, a gente cria. Situações não aparecem toda hora. E as poucas situações que aparecem, tem que ser mortal. E para ser mortal, você precisa de jogadores que saibam fazer gols. Então, esse é o maior problema que o Grêmio tem. E isso eu já falei para o presidente. E é por isso que, se tiver que contratar, tem que contratar também. Os jogadores que, no momento que chegam ali próximo da área e dentro da área, sabem fazer o gol. Porque não adianta ficar criando, 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 e não tem jogadores suficientes. Não é que não temos ninguém. Mas nós temos poucos. E esses poucos têm que se aumentar para que a gente possa aproveitar melhor as nossas oportunidades. Renato, boa noite. Pensando na decisão do próximo domingo, o que você menos gostou da sua equipe nesse confronto de hoje e que você vai ter como prioridade para fazer a correção ao longo desta semana? É o Felipe Bueno, da Record TV. O Felipe, não é que o Grêmio tenha jogado bem. Eu não concordo com vocês que o Grêmio tenha jogado mal. Eu já falei para vocês, é uma decisão, é um jogo bastante estudado. A pergunta que eu faço para vocês também. O Palmeiras tem esse time todo, esse plantel todo poderoso. Aí eu pergunto, quantas situações de gols o Palmeiras teve? Então, você vê que é decisão. Não é assim. Adversário nenhum, nem o Grêmio, nem o Palmeiras, qualquer outro adversário. Já deu o exemplo da final da Libertadores entre Palmeiras e Santos. É difícil. É uma decisão. Você estuda bastante o adversário. Você não pode dar mole. Infelizmente, a gente deu um vacilo no gol do Palmeiras e acabamos tomando o gol do Palmeiras. Se tivessem dado o pênalti no PP, a história seria diferente. O jogo, se eu não me engano, nesse momento estava 0x0. Faz parte. São poucas oportunidades que as equipes queriam. Principalmente sabendo que tem mais de 90 minutos lá na frente. Então, o jogo foi bastante estudado, de um lado e do outro. Nenhum dos goleiros fizeram grandes defesas. Então, é um jogo assim. É final de Copa do Brasil. Talvez, lá em São Paulo, porque nós temos que buscar o resultado, talvez o jogo fique mais aberto. Vai chegar um determinado momento do jogo que o jogo vai ficar mais aberto. Aí, provavelmente, vamos ter mais situações de gols. Agora, não fico lamentando o jogo de hoje, somente pelo gol, lógico, porque é uma final e uma final tudo pode acontecer. O que não podia acontecer foi o vacilo que a gente deu no gol do Palmeiras. Renato, boa noite. Em 2019, o Grêmio saiu em desvantagem na arena, mas conseguiu o resultado que precisava em São Paulo, num 2x1. Queria que você traçasse um paralelo com aquele grupo de 2019, de que forma você conseguiu motivar esse grupo e o trabalho que foi feito para que se conseguisse a classificação. E, no caso, esse ano, o Grêmio precisa do título da Copa do Brasil. Queria que você traçasse esse paralelo. Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro. Não, Jéssica, não adianta a gente ficar falando do grupo de 2019, do grupo de 2018, do grupo de 2016. O grupo que nós temos, que é muito bom, é esse grupo que nós temos aqui. Então, são características diferentes. Perdemos alguns jogadores importantes, outros chegaram. É com esse grupo que o Grêmio chegou, com esse grupo que o Grêmio vai fazer os outros 90 minutos lá contra o Palmeiras. Então, a gente trabalha com o grupo que a gente tem. Eu nunca me queixei, nunca vou me queixar do meu grupo. Quando eu falei que a gente precisa de mais jogadores que saibam fazer gols, é para o futuro do Grêmio, é para o bem do clube. Então, esse grupo chegou na final da Copa do Brasil e chegou com méritos, da mesma forma que o Palmeiras. Então, todo mundo fala que o Grêmio não jogou bem. No meu entender, foi um jogo muito estudado. Poucas oportunidades para ambos os lados. E o Palmeiras soube aproveitar o nosso vacilo. E venceu. Se a gente não tivesse falhado no gol do Palmeiras, o jogo teria terminado 0x0. Aí, todo mundo ia falar, ah, é um jogo disputado, um jogo pegar, tem mais 90 minutos, coisa assim. Então, você não pode se descuidar, você não pode dar mole para o adversário. A gente deu mole para o adversário e, infelizmente, a gente perdeu o jogo. Temos uma semana pela frente e temos mais 90 minutos pela frente depois, no próximo domingo. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.